Chegam os resultados dos exames de Tom, e a saúde do rapaz está pior do que o esperado. Quer saber tudo o que vai rolar em família é tudo? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 1º a 6 de julho da novela da 7 da Globo. No capítulo de segunda, Electra não acredita nas acusações de Luca, e Jéssica disfarça a alegria. Enquanto isso, Paulina destrata Wilson na clínica. Mais tarde, Eva chega à pista de skate e pede para treinar com Tom, mas Nildes a leva embora contra a sua vontade. Andrômeda deixa o trabalho no foodtruck para sair com Ernesto, e Chicão se entristece. No finalzinho, Jéssica vibra ao falar para Hans e Mila da tristeza de Electra. Enquanto isso, Electra questiona Murilo sobre seus sentimentos por ela. Já na terça, 2, Murilo pergunta a Electra se tem chances de ficar com ela. Enquanto isso, Jéssica afirma a Mila que deseja destruir Electra. Ernesto se interessa por Andrômeda. Na sequência, Vênus explica a Netuno seu plano para promover a galeria. Mais tarde, Chicão estranha quando Andrômeda chega com Ernesto ao casarão. Luca vê Murilo e Electra se divertindo e confronta o irmão. No final, Netuno se declara para Vênus. Na quarta, Vênus fica constrangida com a declaração de Netuno. Maia desconfia de que Jéssica seja culpada pelo ocorrido entre Electra, Luca e Murilo. Vênus sugere que Electra esteja apaixonada por Murilo. Enquanto isso, o rapaz questiona Luca sobre seu suposto golpe, e os dois acabam brigando. Jéssica fica satisfeita com o sucesso de seu plano contra Electra. No finalzinho, Tom pega os resultados de seus exames e de Ramon, e se assusta com o diagnóstico que recebe da médica. Na quinta, Eva aparece na fundação com o hematoma no braço, e Vênus e Netuno falam com Nildes. Tom revela seu diagnóstico para Wilson. Hans teme que Ernesto se apaixone por Andrômeda. Mais tarde, Tom não conta para a família sobre sua doença. No final, Vênus se prepara para a inauguração da galeria. Já no capítulo de sexta, cinco, Vênus e seus irmãos se organizam para a abertura do restaurante. Tom tenta disfarçar a tensão diante de Vênus. Enquanto isso, Hans não gosta de ver o sucesso dos primos. Na sequência, Wilson acompanha Tom até o hospital. Marta chega à fundação para levar Netuno. No finalzinho, a médica avisa a Tom que seu caso é mais grave do que ele esperava. Para fechar a semana, no capítulo de sábado, Tom deixa o hospital revoltado. Guto questiona Júpiter sobre seus sentimentos por Lupita. Mais tarde, Maya se anima ao saber que Tom deixou de assinar um documento importante para a produtora. Todos se preocupam com a demora de Tom para chegar ao local da competição. Enquanto isso, Marta ajuda Otto a manter Netuno em um cativeiro. No finalzinho, Tom fica angustiado com a pressão para competir, enquanto Wilson tenta impedi-lo. Quer saber mais sobre Família é Tudo? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho